Olha só, pessoal, eu quero falar sobre uma história que aconteceu bem no começo desse ano, mas eu não tinha visto nada sobre ainda. Provavelmente porque eu não acompanho muito o TikTok, o pessoal de lá, sabe? Porque isso realmente viralizou bastante, mano, tem um teor, assim, um pouquinho absurdo. Eu acho, sinceramente, que é bem difícil, mano, tu ver e não se indignar pelo menos um pouquinho com tudo. Alguma coisa tu vai ver e tu vai pensar, mano, o que que tá acontecendo, sabe? Mas como sempre, eu vou tentar ver os dois lados da história, então vamos lá. Mas antes do vídeo começar de fato, pessoal, me deu uma vontade aqui, mano, de comer sushi. Mas tu tá ligado, mano, sushi é muito caro. E é por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. Quer dizer, não porque o sushi tá caro, mas porque a gente vai fazer dinheiro. E quando se fala sobre dinheiro, pessoal, Blaze, vocês já sabem, só pra maiores de 18 anos. Dentro dessa beleza aqui, mano, tem vários modos de jogo, como por exemplo, o Crash que eu joguei no último anúncio. E o Double também. Mas hoje eu vou mostrar o jogo que, na minha opinião, é o mais lucrativo que se chama Minus. Dica rápida, mano, que usando meu código e depositando 40 reais, tu já ganha 10 jogadas de graça em todos os modos. Inclusive o Minus, então vamos jogar ele. Sabe o campo minado, mano? Então é igual. Só que tu tem chance de ganhar dinheiro ou perder. Eu botei 300 reais já, mano, e fui testar minha sorte. Na primeira vez eu já acertei o diamante, mano, no segundo também e no terceiro. Só que a ganância me pegou e eu quis ir mais e perdi. Botei mais 300 reais, cara, e agora realmente não deu certo. Então, agora eu fiz uma loucura, mano, e botei 400. Acertei o primeiro, mano, depois acertei o segundo, depois o terceiro e depois o quarto. E deu certo também, pessoal, o quinto. Eu não sou maluco ou não tinha mais coragem. E quando eu vi que o meu dinheiro já tinha se multiplicado por 5.79, cara, eu tirei e pronto. Fiquei cheio da grana, tranquilão. Tu pode entrar na Blaze pelo teu celular ou também pelo computador. E usar o meu código, literalmente, multiplica o teu primeiro depósito em 100%. Existem vários métodos de depósito, como, por exemplo, a lotérica, caso tu não tenha cartão. E o mais recomendado de todos, né, mano? Super rápido que é o piques. Link da Blaze, pessoal, no comentário fixado e também na descrição. E então, bora pro vídeo. Eu acho que vocês já estão ligados que no TikTok tem muita dancinha. O motivo, eu não acredito que seja porque surgiram do nada um monte de pessoal que gosta de dançar e se gravar dançando. E sim porque simplesmente é trending. Quando tem alguma música nova em alta no TikTok, geralmente ele começa a recomendar pessoas que gravam com essa música. E assim, todo mundo ali que faz um videozinho dançando alguma coisa com uma música nova sabe se dá bem. E na minha opinião, deve ser muito difícil crescer no TikTok só dançando. Até porque tu tá competindo com outras milhares de pessoas que tão dançando sem parar e sei lá, mano. Eu acho que é meio nada a ver. Como é que tu vai crescer assim? As pessoas nem sabem a tua personalidade ou como que tu é. Mas enfim, pessoal. Tem uma TikToker chamada Stephanie que aparentemente ela queria muito ficar famosa assim como todo mundo, né? Só que o jeito que aconteceu, infelizmente, não foi muito legal não. Eu não vou entrar em muitos detalhes assim em relação a isso, cara. Mas parece que a mãe dela tava com câncer. E também já lutava contra ele faz um bom tempo. E daí agora, em dezembro do ano passado, ela tava internada num hospital e ela tava num estado bem ruim. E foi aí que a Stephanie decidiu gravar um vídeo de um lado dela dançando. No quarto dela, enquanto a mãe dela aparentemente dormia. E esses 15 segundos que vocês viram levaram ao meio que o cancelamento dela. Acontece que depois de algumas horas que o vídeo foi gravado, infelizmente a mãe dela faleceu. E vendo primeiramente assim, eu acho que a cena é bem horrível. A parte da direita obviamente vai tá censurada em questão de respeito e tudo mais. Mas ali tava a mãe dela na cama, meio que dormindo, né? E parece realmente uma situação muito desconfortável. O irmão dela que tava sentado ali, mano. Depois que ela se joga em cima dele, parece que ele pensa tipo... Mano, a nossa mãe tá mal, sabe? O que que tu tá fazendo? Eu diria também que não era o momento, sabe? De fazer uma dancinha sem nada a ver pro TikTok. Se eu tivesse muito mal no hospital e alguém viesse dançar no meu lado, meu Deus, mano. Eu ia mandar tomar no... Continuando, dá pra dizer que essa história ficou mais estranha. Ela piorou bastante, porque esse vídeo aí ele viralizou. Mas assim, na minha concepção e na de todo mundo, eu acho que isso aí não viralizou porque as pessoas gostaram da dança. Ou porque, sei lá, sentiram algum sentimento de empatia. Mas sim, porque a situação é um pouco ridícula. Eu tenho certeza que a maioria dos comentários era negativo em relação a isso. Até porque os comentários desse vídeo aí tá desativado. E a Stephanie no Instagram, ela fez uma publicação um pouco estranha. Mano, repetindo o que eu falei, sabe? Eu não acho que esse vídeo aí viralizou por algo bom. Ou também por alguma força especial pós-vida. A não ser que o TikTok agora esteja com uma nova tecnologia no algoritmo deles. Mas eu acho difícil. Ela botou na publicação que a mãe dela adorava ver ela dançar. Que incentivava ela bastante também. E que elas juntas tinham o sonho de chegar a 100 mil seguidores. E eu realmente acredito nisso bem fortemente, pessoal. De verdade. Porque tem vários vídeos dela ali com a mãe dela no TikTok, dançando, participando. Até mesmo com outros membros da família, sabe? Então parece que realmente todos pareciam tentar participar bastante na tentativa de uma carreira dela. Isso é inegável. A mãe realmente era muito parceira. Só que essa frase aqui me pegou bastante, mano. Eu acho que vai pegar vocês também. Óbvio que eu queria você aqui comigo. Mas talvez, Deus saiba que você me ajudaria melhor aí de cima. E eu vejo essa frase com um olhar muito estranho. Porque como assim, mano? Quer dizer que a vida da tua mãe, seja no céu ou na terra, só baseava em tu virar famosa? Tipo, todas as funções dela eram atribuídas só a gerar o teu sucesso? Você me ajudaria melhor aí de cima? Eu não sei. Mas às vezes, a vida de outra pessoa, cara, mesmo sendo a tua mãe, não é sobre ti. Ela não faleceu pra esse vídeo horrível aí viralizar, tá ligado? Com isso, muitas pessoas, até mesmo o site de fofoca aí começaram a falar que ela tava comemorando que a mãe dela tinha falecido. Então, ela fez um vídeo meio que se esclarecendo e contando o que realmente aconteceu. Respondendo esse comentário aqui, olha. Sei lá, cada pessoa se expressa seus sentimentos de uma forma. Mas eu particularmente não faria assim. Mas cada um, cada um. Oi, gente. Meu nome é Stephanie. Pra quem não me conhece, eu tô vindo aqui falar sobre o vídeo que tá repercutindo e sobre esses ataques que eu tô recebendo. Primeiramente, a minha mãe não tinha falecido na hora do vídeo. A minha mãe, ela tava numa luta contra o câncer já fazia um ano. Teve altos e baixos. E nas últimas semanas de dezembro, ela piorou muito. Teve que ser internada. Então, o estado que ela tava era quase um coma. Mas ela tava consciente. Tudo que a gente conversava com ela, ela fazia movimentos com a cabeça e assim. E no último dia que eu fui visitá-la, foi na quinta. A gente ia beijar, punha música pra ela escutar. Eu perguntei, mãe, podemos gravar no TikTok? E ela amava, me incentivava. E então gravamos. E foi apenas isso. Bom, foi isso aí que ela respondeu. Eu vou começar pelo fato de que muitas pessoas acharam que ela tava fingindo nesse vídeo. Porque ela não chorou, o cara ficava fazendo algumas caras estranhas e não tinha nenhuma lágrima assim. E de fato, tu assistindo esse vídeo, cara, eu acho que não é muito legal não, sabe? Mas isso é pesado. Por que que ela fingiria? Se a mãe dela realmente faleceu, ela vai tá de luto mesmo. Isso é muito triste, sabe? Simplesmente, mano, às vezes, eu não sei. É assim que ela externiza o sentimento, nem todo mundo é igual. Mas, ela falou que a mãe dela tava praticamente em coma ali. E que ela perguntou se ela poderia fazer uma dancinha, né? E a mãe disse que sim. E eu acho isso meio nada a ver. Não só o fato de, tipo, nossa, tua mãe tá muito mal. Quase em coma e tu vai fazer uma dancinha feliz, tá ligado? Sorrindo, mano. Mas é aquela coisa. Cada um, cada um. Cara, eu nunca faria. Acho muito ridículo. Só que, analisando o contexto da gravação, cara, a gente vê uma coisa muito estranha. O irmão dela, como eu falei, não tá nada feliz com essa situação. E a mãe dela tá lá, mano, desacordada, dormindo, em coma, eu não sei. Eu acredito que o olhar do irmão, a desaprovação, deve falar muito sobre isso. Porque, assim, ele sempre participa de vários videozinhos dela. Ele dança junto e tudo mais, já dançou com a mãe também. Por que que agora, que era pra, supostamente, animar a mãe deles? Por que que ele não tava participando? Será que isso mostra que nesse vídeo ela mentiu? Não dá pra saber, obviamente, eu espero que não. Mas é estranho pensar como que tudo isso aí, cara, deixaria a mãe feliz. Se, aparentemente, ela nem tava participando, sabe? Eu não consigo visualizar mesmo como é que vai deixar a mãe melhor. Ela não tá nem presente, mano. Tá em coma, dormindo, não sei. E outra coisa, aquele momento ali é um momento muito vulnerável da mãe dela. Ela tá doente, mano, dormindo numa cama, em coma, sei lá. Ninguém se sente confortável sendo visto desse jeito. Isso aí é um fato. Ela publicou, aparentemente, esse vídeo aí depois do falecimento da mãe dela. Como uma forma de homenagear, creio eu. Mas eu também penso, será que não tinha outro vídeo pra postar, não, mano? Por que postar isso aí, meu Deus? A gente guarda tanta memória, cara, na galeria do nosso celular. Por que usar essa memória? Até mesmo no TikTok dela, cara, a gente acha alguns videozinhos divertidos da mãe dela. Por que não representar a mãe dela, cara, com a felicidade e a animação que ela realmente tinha? E não desacordada, falecendo, tá ligado? Na moral que eu achei que essa guria aí tinha uns 14, 13, 15 anos, mano, sei lá. Mais nova, menos noção, mas não, ela tem quase 20 anos. E ela gravar com a mãe dela naquela situação, eu acho muito sem noção. Mas não significa que ela fez isso aí por visualização, qualquer coisa assim. Mas aquela frase realmente no Insta talvez fale bastante coisa. É quase em outras palavras, mano. Tipo, morreu, mas meu vídeo viralizou. Fez o que tinha pra fazer, tá ligado? Algumas pessoas realmente se sentem assim no centro do mundo. Mas pode ser que no futuro ela veja isso de um jeito realmente diferente. É lógico, mano, que se ela pudesse salvar a mãe dela, eu sei que ela faria isso. Mas eu acho que quando ela publicou aquela frase ali, pelo menos, como o vídeo tava viralizando, mano, hoje tem 17 milhões de views, eu acho que ela tava pensando, caramba, eu vou virar a nova Anitta, tá ligado? Graças à minha mãe. Mas não, não aconteceu não. Algumas pessoas realmente seguiram ela, só que os vídeos novos agora não pegam muita visualização não. E é certamente porque, mano, ninguém achou legal isso aí, não tem como achar legal. Eu só acho que foram atitudes erradas sim, atitudes nada a ver. Que no futuro ela vai parar e pensar, caramba, mano, eu não virei Anitta e fiz isso com a minha imagem, sei lá, sabe? Qual que é a opinião de vocês, gente? Eu tô bastante curioso mesmo. Dá like aí no vídeo caso tu queira pra me ajudar. Se inscreve no canal. E é isso. Até a próxima aí. Tchau.